Oi meninas, tudo bom com vocês? Meninas, meu celularzinho novo, tá? É, acostumando com... Ai! Acostumando com ele. Deixa o rosto da gente ficar mostrando todas as imperfeições. Meninas, é... Vocês não... Eu vim aqui conversar um pouquinho com vocês, tá? E contar uma coisa que aconteceu. É... Vocês viram que a Dona Rúbia parou de falar, meus amor, meus amor, meus amor, lembra? Viram? É... Tô estranho ficar olhando pro esse buraquinho, o outro pra estar acostumada com o outro. Vocês lembram que ela parou de falar, meus amor, meus amor, meus amor? Agora ela diz, boa tarde, gente, boa tarde, boa noite, uma coisa assim ela fala. Dois vídeos já que ela não fala. É, meus amor, será que ela vai continuar ou não vai? Se ela não continuar, eu vou começar a chamar, meus amor! Não, eu adoro falar... Oi meninas, adoro falar. Meninas, vim falar aqui sobre o cigarro, tá? Fazer um vídeo sobre o cigarro, tá? Vocês estão vendo meus dentinhos aqui, amarelinhos? Pois é, eu fumei mais... No mínimo uns 20 anos. E ainda tenho que agradecer a Deus porque o crack não destruiu meus dentes. Porque vocês já viram que quem usa crack tem os dentes tudo podre, assim, né? Mas eu cuidava muito, eu tinha medo de perder meus dentes, escovava muito meus dentes. E, graças a Deus, consegui passar esses, sei lá, 20, não sei quantos anos. Eu não sei, nem tem ideia quantos anos, assim, né, que eu usei droga e graças a Deus não prejudico com meus dentes, né? Ah, mas agora tu vai falar sobre cigarro? Agora tu quer dar uma de protetora? Não, meninas. É que sim. Eu vi um vídeo hoje, né, falando que a guria tava fumando, né, no vídeo. Daí outra chegou e falou, não fuma no vídeo. É, porque, tipo, é uma influência, né, pro jovem, influência, né? Daí, tem umas que acham que não é, né? Só que eu acho que é, gente. Porque, tipo assim, se eu vejo alguém, eu que já fui uma ex-fumante, né? Alguém, não que eu fico estigada pra fumar, mas assim, tu lembra dos gestos, a tua cabeça, né? Parece que tu sente até o gosto, assim, sabe? E é uma influência mesmo, querendo ou não, como os psicólogos, sei lá quem lá que fala, que é mesmo uma influência, né? Mas, esse não é o caso. Meninas, no último vídeo meu, veio uma seguidora minha, de vocês com certeza também. Agora eu esqueci o nome dela, não vou falar o nome dela. Mas, se vocês vão ter que ir lá no meu último vídeo, ver o que ela falou pra vocês entenderem o que eu vou falar agora. Vocês lembram do vídeo, o aniversário da menina da Crícia? Dona Rúbia tá fazendo, ela deixou no comentário lá, né, que a dona Rúbia tá conversando com o isqueiro na mão. E ela pega aí, daí ela conversa, mostra o isqueiro, um isqueiro vermelho na mão, quase no finalzinho do vídeo. E no final, daí ela baixa a mão, o Tonho vai lá, pega o isqueiro dela, e ela na mesma hora, ela fica toda sem jeito e fala assim, Ah, eu tava com um pedaço de bolo na minha mão, olha só. E o Tonho passou a mão por baixo, pegou o pedaço de bolo, e tirou. E daí ela filma a Crícia, o marido e o Tonho se mijando de rir, sabe? Até aí tudo bem, mas ela fala que ela sempre desconfiou que a dona Rúbia fuma. Daí eu, nossa, mas isso é uma coisa séria assim, né, de tu falar. Daí eu fui lá ver, e é verdade, assim, ela mentiu lá no vídeo, assim, na frente da cara dura, assim. Mas essa não é a questão, vocês lembram que, daí eu fui ver, né, e começou a cair a ficha. Vocês lembram que quando a dona Rúbia, ela tossia em cima de qualquer coisa, que ela tinha uma tosse, assim, que vinha, a mesma tosse que tem com a pessoa que fuma, que ela vem, assim, do nada e começa a tossir. Ela tossia na frente, em cima da comida, ela tossia, assim, dentro da comida ela tossia, e na frente das panelas, assim, vinha aquela tosse, assim, e ela tossia. Agora até ela parou de ter aquela tosse, assim, ela parou de fumar. Meninas, uma fofoqueira que se preza tem que vir com as fofocas que acontecem. Essa é uma fofoca do meu próprio vídeo. E daí eu fui lá e vi o vídeo lá e eu comparei as coisas, tá? Então vocês vão lá, que é uma bomba. Não, não sei se é uma bomba, mas vocês vão lá ver, tá? Eu vim aqui pra testar a minha câmera, do meu celular, e vim pra fazer essa resenha pra vocês, tá? E vim, achei o meu celular agora bom, gostei muito, e agora eu vou fazer live pra vocês, tá? Beijo, meus amores! Dá like pra mim, compartilha, Deus abençoe vocês! Beijo! Beijo!